Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 22 de maio. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Governo envia propostas a parlamentares quanto à regulamentação dos direitos das domésticas. Comissão sobre reforma do Código Penal, debate questão do aborto. Projeto torna mais rigorosa a punição para gestores de políticas de saúde envolvidos em corrupção. Congresso Nacional tem nova comissão representativa junto ao Parlamento do Mercosul. E Senado devolve simbolicamente o mandato para Luiz Carlos Prestes, parlamentar que perdeu o cargo por ser do Partido Comunista. Os parlamentares que elaboram a regulamentação dos direitos das domésticas receberam ontem as propostas do governo. O Executivo não aceita flexibilizar as garantias previstas na lei trabalhista. Na reunião, a presidente Dilma deixou claro como o governo quer regulamentar sete direitos trabalhistas previstos na emenda constitucional das domésticas. Na saída, a ministra-chefe da Casa Civil reforçou. Nós apresentamos ao Congresso aquilo que apresentaríamos em projeto de lei. Então não abrimos mão, se pudermos dizer assim, da prerrogativa do governo de externar sua posição em relação ao tema. A proposta sugere três tipos de jornada de trabalho. 44 horas semanais com até 4 horas extras por dia. Regime de 12 horas diárias com 36 de descanso. Ou a criação de um banco para compensar as horas a mais no prazo de um ano. Se houver acordo entre patrão e empregado, o intervalo de uma hora no expediente pode cair para 30 minutos. E o período mínimo de descanso entre as jornadas seria de 11 horas. O trabalho em feriados teria que ser pago ou compensado em dobro. O adicional noturno, entre 10 da noite e 5 da manhã, acrescentaria 20% no valor da hora trabalhada. O governo também quer manter FGTS de 8% e NSS a cargo do patrão em 12%, seguro contra acidentes, salário família e seguro desemprego, segundo as regras da CLT. O ponto mais polêmico é a indenização por demissão sem justa causa. O relator, senador Romero Juca, propôs uma multa de 5 a 10%, mas o governo não abre mão da multa de 40%, mesmo índice aplicado aos outros trabalhadores. Não poderia ser proposta diferente, né? Uma vez que nós estamos incluindo mais uma categoria tão importante como é e nós já começamos a querer fazer diferença ou discriminação. As propostas do governo para o trabalho doméstico vão ser incluídas num projeto de lei da comissão criada para regulamentar artigos da Constituição. O relator, senador Romero Juca, deve apresentar o parecer na reunião marcada para quinta-feira. Depois da comissão, o projeto vai passar pela Câmara, Senado e pela sanção da presidente Dilma Rousseff, antes de virar lei. A proposta que será apresentada não reduzirá valores, não reduzirá direitos, não reduzirá garantias dos trabalhadores brasileiros. Esse foi um pacto firmado com a presidenta Dilma. Ainda sobre o trabalho doméstico, o governo promete facilitar o recolhimento do INSS, fundo de garantia, seguro de acidentes de trabalho e imposto de renda. A ideia é permitir ao empregador a emissão de uma guia única pela internet. A comissão de senadores que analisa a reforma no Código Penal debateu a inclusão na lei de casos em que o aborto passaria a ser permitido. O Código Penal define, aborto é crime. Só não é punido em duas situações. Se não há outro meio para salvar a vida da gestante ou em caso de estupro. A comissão especial que trata da reforma do Código Penal discutiu nesta terça-feira a proposta apresentada no ano passado por uma comissão de juristas instituída pelo Senado que muda a legislação sobre o aborto. Pelo texto, o aborto seria permitido em mais dois casos. Após diagnosticada anencefalia ou outras doenças físicas e mentais graves e incuráveis no feto que inviabilizem a vida após o nascimento. Ou por vontade da gestante até a 12ª semana da gravidez quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Convidado para o debate, o presidente da Comissão Nacional da Verdade criticou a proposta. Quando a mulher acolhe e gesta a vida, ela não arca com nada. É da essência dela isto. Não é peso, não é ônus, não é arcar. Meu Deus do céu, esse verbo trai e trai fortemente. Para este professor de direito, a proposta, redigida como está, gera insegurança jurídica. Modificar o Código Penal atual, introduzindo diversas exceções ao crime de aborto. Mas, um número até não taxativo, porque a forma como está sendo aberta a questão do aborto traz a possibilidade de, por interpretação judicial, haver ainda um aumento do número de casos de abortos permitidos. A comissão convidou para o debate o Conselho Federal de Medicina. Em março, a instituição apoiou a proposta que aumenta o número de casos em que o aborto é permitido. Mas, alegando compromisso inadiável, o presidente do Conselho, Roberto Luiz Dávila, não compareceu à audiência nem enviou o representante. Senadores lamentaram a ausência porque só puderam questionar um lado interessado no assunto. A partir da concepção, o feto pode ser considerado um ser humano, na opinião de vossa excelência, para fins de proteção do artigo 5º, quando fala em vida, sem adjetivação, no caput do artigo 5º da Constituição? Você já tem o código genético e você já, por si mesmo, se autodinamiza e se automovimenta. Então, aí não há vida? Há o quê? Há vida, meu caro Pedro Taques. Por isso é que, com esta fundamentação clara, concreta, científica, a vida surge no momento da concepção. As audiências públicas sobre as mudanças no Código Penal vão ser realizadas até 17 de julho. O relator informou que até lá vai tentar, mais uma vez, ouvir o Conselho Federal de Medicina. Infelizmente, o debate restou prejudicado por falta de um contraditório, por falta do choque de ideias, o que é importante para a Constituição Legislativa. Já foram apresentadas mais de 500 emendas e aí nós teremos os prazos regimentais para apresentação e debate dessas emendas para que possamos votar o projeto na comissão até o final do ano. O Plenário do Senado aprovou ontem a criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no Paraná. A ameaça à região, por causa do aumento da pesca, foi uma das motivações para o projeto. O parque deve proteger a área onde mais de 8 mil aves têm ninhos e o habitat de espécies marinhas das ilhas e entornos. A matéria segue agora para a sanção presidencial. E também vai à sanção o projeto que determina que aeroportos, bases aéreas e similares ficam obrigados a manter a imagem de Santos Dumont em caráter permanente e em local visível, acompanhada da inscrição Pai da Aviação. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta o projeto que cria o regime tributário para incentivar a modernização e a ampliação do transporte coletivo de passageiros. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional para discutir os projetos de promoção do Brasil para os mega-eventos esportivos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O debate faz parte de um ciclo que vai discutir esses eventos no país. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A Comissão de Constituição e Justiça sabatina hoje mais dois indicados para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. O advogado Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira está sendo indicado para o CNJ e o promotor de justiça Marcelo Ferra de Carvalho para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Depois das sabatinas, os senadores têm uma pauta com 14 matérias para serem analisadas. Dentre elas, está um projeto que estabelece mecanismos mais rigorosos para punir gestores de políticas públicas de saúde envolvidos em ações fraudulentas tanto na União quanto nos estados ou municípios. O projeto do senador Humberto Costa cria a chamada responsabilidade sanitária e estabelece penas que variam de 10 a 50 vezes o valor do salário mínimo. O projeto tem parecer favorável do relator, senador Jorge Viana. André? Obrigado, Dinalva. Outras três comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir o recém-encontrado relatório Figueiredo. O documento registra a violência praticada contra indígenas por agentes públicos e privados na década de 1960. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Assuntos Sociais examina projetos. Entre eles está o que regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de textos em braile. Depois, os senadores analisam a indicação de Leandro Reis Tavares para novo mandato como diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Comissão de Educação faz audiência pública para discutir o projeto de lei que estabelece penalidades aos pais ou responsáveis que não comparecerem aos colégios dos filhos para acompanhamento do desempenho escolar. O Congresso Nacional tem nova comissão representativa junto ao Parlamento do Mercosul. A eleição foi realizada ontem. Ao todo, são 37 parlamentares, 27 deputados e 10 senadores, além dos respectivos suplentes. A eles cabe a análise de todos os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que digam respeito a temas que envolvam o Mercosul, seja na área econômica, social ou política. Até que haja eleições diretas para o Parlamento do Mercosul, os integrantes da comissão também representam o Brasil no Parla-Sul. Na reunião de instalação da nova comissão, o deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, foi eleito presidente e o senador Paulo Bauer vice-presidente. A nova direção tem grandes desafios pela frente. Nós vamos nos organizar, e esse era um compromisso do meu propósito de trabalho, a que acabou sendo vencedora, começamos a nos preparar aqui no Brasil, em reuniões a partir das áreas de interesse, não só comercial, comércio exterior, mas também as questões de educação, validação de diplomas, temas de saúde, temas de fronteira, questões sociais da maior relevância, cultura, entre os nossos povos. A comissão também aprovou por unanimidade o nome do senador Roberto Requião para a vice-presidência do Parlamento do Mercosul a partir de julho, quando a Venezuela deve assumir a presidência do Parlamento. Mas a confirmação no cargo do parlamentar brasileiro depende do apoio dos quatro outros países, considerando a volta do Paraguai e do ingresso da Venezuela. A Venezuela entrará, já soube que o novo presidente Carter está conversando com o senador Fernando Lugo Mendes sobre a entrada do Paraguai, a volta do Paraguai para o Parla-Sul, que é o que todos nós queremos. Esse bloco forte da América do Sul competindo nos mercados do mundo. Não se trata só de comércio, se trata da integração entre países da construção de uma verdadeira cidadania sul-americana. O Senado faz hoje à tarde uma sessão especial para devolver simbolicamente um mandato que foi cassado há 65 anos. Luiz Carlos Prestes perdeu o cargo por causa de suas ideias. Ele teve a maior votação na época. Não é possível contar a história do Brasil no século XX sem falar deste homem. Um gaúcho que se tornou militar no Rio de Janeiro e aos 20 e poucos anos já tentava depor um presidente da república. É uma tentativa de, pelas armas, colocar fim a essa república oligárquica. Uma república considerada carcomida, oligárquica, uma velharia absolutamente anacrônica com a realidade do mundo naquele momento. Derrotados, os rebeldes formaram um exército revolucionário que se embrenhou no sertão para tentar mudar o país. Durante mais de dois anos, a coluna percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. 1.500 homens cruzaram 13 estados para denunciar a miséria da população e a exploração dos mais pobres. Luiz Carlos Prestes ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança por defender bandeiras como justiça social, liberdade política e o voto secreto. Em 1927, o movimento chegou à Bolívia, onde se desfez. Essa realidade me impressionou muito. Porque nós estávamos lutando exclusivamente, o nosso objetivo, a nossa meta era contra o Bernardes. Substituiu o Bernardes. E nós éramos ignorantes. Por que um país tão grande, o povo visse estado de miséria? Foi isso que nos alertou para compreender que estávamos errado. Prestes foi para a União Soviética em 1931 e só voltou ao Brasil três anos depois, como um dos líderes do Partido Comunista. Fiz a viagem clandestina pelo Pacífico. E depois do Pacífico, vim a Buenos Aires, Montevidéu. E daí, num avião da Lettecoer, comprei uma viagem para Santos. Mas antes de chegar a Santos, no primeiro pouso que o avião fez no território brasileiro, desembarquei com a Olga e aí eu não tinha nem vigilância no porto, porque não esperavam passageiros, né? O casal acabou preso depois de uma tentativa de derrubar o governo Getúlio Vargas. Judia de origem alemã, Olga Benário foi entregue ao regime nazista e executada num campo de concentração. Prestes só foi libertado depois de nove anos de cadeia com a redemocratização do Brasil. O militar que havia tentado derrubar o governo pelas armas assumiu democraticamente uma das cadeiras do Senado em 1946. Os discursos revelam um parlamentar preocupado com o destino do Partido Comunista. Duas denúncias apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral pediam a cassação do PCB. A alegação era de que o partido tinha um caráter ditatorial, promovia greves e estava vinculado à União Soviética. Em maio de 1947, o TSE cancelou o registro da sigla e todos os parlamentares eleitos pela legenda perderam seus mandatos. Entre eles, Luiz Carlos Prestes. Na tribuna, o líder comunista resistiu. Como cidadãos, os comunistas não só têm direito de participar de eleições, de organizar partidos políticos e apontar seus candidatos aos cargos públicos, como têm o dever de fazê-lo, porque o voto, de acordo com a Constituição, é obrigatório em nossa pátria. 65 anos depois, o Senado devolve simbolicamente o mandato a Luiz Carlos Prestes. Ele saiu daqui arrancado pelas suas ideias. E esse absurdo, então, nós corrigimos. Tem grande valor histórico no momento que nós estamos com a Comissão da Verdade, no momento que nós estamos buscando dirimir crimes que foram cometidos no passado, para que a gente não volte a cometê-los. Prestes morreu há 23 anos. A trajetória dele como parlamentar está preservada nos arquivos do Senado, como registro histórico e mensagem para o futuro. Precisamos acabar com o atraso. educar politicamente o nosso povo. Para isso, é indispensável a colaboração de todos os brasileiros. No dia em que formos majoritários, estenderemos a mão para que, juntos, resolvamos os problemas do nosso país. Além de Luiz Carlos Prestes, será devolvido o mandato do suplente Abel Chermon. A sessão especial está marcada para as três e meia da tarde. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações dos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Transcrição e Legendas da Acadiaひ